O novo aquário em Foz do Iguaçu, na região oeste, será mais um importante atrativo para potencializar o turismo no Paraná. A previsão é que a obra comece no segundo semestre. O Aquafoz será construído em uma área de 23 mil metros quadrados, na entrada do Parque Nacional do Iguaçu, ao lado do Centro de Visitantes. O projeto prevê diversos tanques com espécies de água doce e ecossistemas marinhos. O Aquafoz irá enriquecer a oferta turística de Foz do Iguaçu e também já nasce com a missão de ser um importante centro de conservação, pesquisa e educação ambiental. Especialmente dos temas relacionados à biodiversidade dos rios Iguaçu e do rio Paraná. A iniciativa também deve intensificar parcerias com universidades e aliar educação, pesquisa e conservação. O Aquafoz conduzirá importantes pesquisas, especialmente sobre ecologia alimentar e reprodutiva. Essas pesquisas serão desenvolvidas em parcerias com universidades brasileiras e internacionais. Esses projetos serão financiados pelo Aquafoz. E também o Aquafoz cumprirá com um importante papel de sensibilização das pessoas para a importância da preservação da natureza. O empreendimento receberá investimentos de 100 milhões de reais e deverá ficar pronto em 2023. Além do turismo, o aquário deve fomentar a economia e gerar de 250 a 300 empregos diretos. Terá um grande impacto na economia local, desde a movimentação da economia, na compra dos suprimentos, de tudo que está relacionado às obras, como também na geração de emprego, desde o período de obras e também do período após a inauguração. E ainda também com o enriquecimento da oferta turística, atraindo mais turistas para a cidade e com isso alimentando toda a cadeia de turismo da nossa cidade. Obrigado. Obrigado.